Música Realmente nós estávamos trabalhando, trabalhamos bastante nesses 90 dias com nossa equipe lá da Cidade Norte e outras equipes que trabalharam no município nós estávamos trabalhando sim e esperávamos uma votação parecida com esse número e graças a Deus conseguimos atingir o objetivo e está aí o resultado queremos trabalhar pela comunidade junto com a população e juntamente nós queremos trabalhar juntamente com o neto e o Eduardo com muita responsabilidade com eles é óbvio que o trabalho do vereador é fiscalizar, ele não traz recursos, ele não executa nenhuma obra ele fiscaliza, apenas fiscaliza e apresenta projetos, claro, para a sociedade mas nós precisamos na Cidade Norte especificamente fazer com que a rede de esgoto seja realidade nós não temos nenhum método de rede de esgoto lá a avenida Atilio Fontana e a Silvio Barbieri está ficando um perigo cada vez mais ela precisa de uma reurbanização, nós queremos lutar junto com a comunidade sobre isso nós precisamos de um terminal rodoviário urbano lá na Cidade Norte pelo fluxo de pessoas que tem lá nós temos muitos habitantes, muitos trabalhadores que se deslocam da Cidade Norte para o centro da cidade e demais bairros precisamos lutar sim a feirinha da agricultura familiar, ela foi iniciada ano passado e foi se acabando, a prefeitura não incentivou mais, abandonou os feirantes entre outros projetos que nós queremos trabalhar na Cidade Norte por exemplo também o centro de convivência do idoso a Cidade Norte já merece um centro de convivência do idoso vamos trabalhar junto com a prefeitura para ver se é possível isso e está aí o resultado queremos trabalhar junto, esperamos responder a altura nessa empreitada a Cidade Norte